Erros e distrações vão acontecer, e o nosso corpo é extremamente vulnerável aos impactos de um acidente. Mas as mortes no trânsito podem ser evitadas. É muito comum culpar pedestres, ciclistas, motoristas pelos acidentes de trânsito. Mas a segurança no trânsito não é responsabilidade exclusiva das pessoas. Experiências pelo mundo comprovam que o número de mortos no trânsito só cai consideravelmente quando o poder público assume sua responsabilidade. Para evitar mortes, os governos podem tomar medidas em diferentes áreas, como Planejamento do uso do solo Melhores opções de mobilidade Educação e capacitação Gestão da velocidade Fiscalizações e leis Tecnologia dos veículos Desenho de ruas Atendimento de emergência Todas essas áreas de ação compõem um sistema seguro de mobilidade. Quando a cidade toma medidas nessas áreas de forma integrada, o sistema de mobilidade é considerado seguro. Isso significa que, mesmo que as pessoas errem e acidentes aconteçam, as mortes são evitadas e os ferimentos são mais leves. 93% das mortes acontecem em países de baixa e média renda. É nos países de baixa e média renda onde precisamos agir e onde mais precisamos de sistema seguro. Pessoas de renda mais baixa, jovens e crianças, são as mais afetadas pela falta de segurança no trânsito. Essas pessoas ficam ainda mais vulneráveis, pois muitas não conseguem mais trabalhar depois do acidente. A publicação Sustentável e Seguro explica como desenvolver um sistema de mobilidade seguro e traz recomendações específicas para cidades de países em desenvolvimento. A publicação Sustentável e Segurox E covações de 2025 Em humanos 139 A publicação Sustentável e Seguro a Estado De todas Bahia A publicação Sustentável e no jogo